Olá, gente e amiga que acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, gente, hoje estou dando uma voltinha aqui pelo Recife, a nossa capital de Pernambuco. Estou bem aqui nessa Praça do Derbe, uma praça muito conhecida, praça antiga, viu, essa Praça do Derbe. Eu me lembro ainda, uns 40 anos atrás, eu já andava aqui nessa praça, então é uma praça bastante antiga. Estou aqui, também de frente ao Comando-Geral da Polícia Militar de Pernambuco, que fica logo ali na frente, aquele prédio bonito, um prédio antigo. E aqui, o memorial, né, o memorial aqui dos heróis, aqui é o memorial dos heróis, aqui jaz o homem, aqui nasce o herói, vocês estão vendo ali, ó. Então, TV Vaqueira, está dando essa volta aqui pro Recife, fazendo aí alguns vídeos pra todos vocês que estão sempre nos acompanhando, mostrando aqui a nossa capital de Pernambuco, a nossa querida Recife, Praça do Derbe. Aqui tem muitos hospitais, como vocês estão vendo, é a ambulância passando aqui por todos os lados. Tem muitos hospitais grandes, hospitais importantes, tanto público como hospitais particulares aqui nessa região da Praça do Derbe, aqui no bairro do Derbe. Então é isso, gente, Cabo Jorge, TV Vaqueira, fazendo aí, trazendo algumas informações pra todos, mostrando também um pouquinho do Recife. Quero aproveitar e mandar um abraço a todos os nossos amigos e amigas que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. E mandar também um abraço para os nossos parceiros, né, o LASAC, o melhor laboratório do Sertão Central de Pernambuco, que fica lá na cidade de Salgueiro, bem pertinho ali da Catedral de Santo Tom, em toda a região, é Verdejante, Serrita, Parnamirim, tem o laboratório do LASAC. Um abraço ao doutor Leonardo e a todos do LASAC. Mandar também um abraço pro pessoal lá do Essencial Supermercado, lá no Salgueiro Shop, aberto de domingo a domingo, promoção todo dia, preço baixo, é lá no Essencial Supermercado, essencial para o seu dia a dia. Um abraço aí pra Elton e a todos do Essencial, que está também acompanhando aqui o nosso trabalho em Recife. Nós que estamos passando aqui alguns dias na cidade de Recife, trazendo algumas imagens daqui, algumas fotografias, nós estamos fazendo também. pra todos vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Em breve a gente está voltando lá para a nossa cidade de Salgueiro, se Deus assim permitir. Tchau, gente. Um abraço. Cabo Joás TV Vaqueira, direto aqui de frente do Comando da Polícia Militar de Pernambuco. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço.